Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Visões ESG pra você. Já mergulhamos um pouco no universo financeiro, no universo climático, explicamos essas três letrinhas que estão dando o que falar, principalmente no mundo corporativo. Falamos no último episódio de uma jornada que está percorrendo toda a América, tanto do Sul, Central, quanto a América do Norte. E agora vamos mergulhar um pouco na parte da educação, educação sustentável. Para isso, a gente vai bater um papo hoje com o Luciano Monteiro, que é diretor global de sustentabilidade e comunicação da Centilhano Educação. Esse podcast está disponível no YouTube, você pode se inscrever já e dar o joinha, comentar também pra gente ver depois a sua opinião e, claro, nas plataformas de áudio. Então, vamos investir no futuro hoje? O Visões ESG está no ar. Luciano Monteiro, é um prazer ter você aqui no Visões ESG de hoje. Muito bem-vindo. Marcos, o prazer é meu. Uma alegria poder conversar com vocês aqui no Visões ESG. Pra gente começar, obviamente, vamos na temática de hoje. O que seria educação sustentável? Explica pra gente, Luciano. Bom, a sustentabilidade e a educação não são desconhecidos, né? Então, a escola há muito tempo já trabalha com a temática de sustentabilidade. Então, isso desde uma escola de educação infantil até chegar no ensino superior. Então, a sustentabilidade sempre esteve presente, tanto pela parte social quanto pela parte também ambiental. O que difere nesses últimos anos, e foi bacana você já começar falando sobre como que o ESG foi avançando em outros setores, é que a Unesco, há alguns anos, ela começou a repensar o que significaria a sustentabilidade na educação. Então, nesses princípios desenhados pela Unesco, a sustentabilidade na educação significa que ela está mais incorporada na aprendizagem, né? Então, que ela requer que o mundo educativo, alunos, professores, os sistemas educativos, tratem a sustentabilidade de forma mais orgânica em seus currículos, né? Atingindo esses três grandes eixos, né? Do ESG, mas fundamentalmente indo em direção ao cumprimento dos ODSs, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, não só o ODS específico da educação, que é o ODS 4, mas todos os outros que vão passando desde os conceitos climáticos, de preservação de oceano, preservação de florestas, redução de pobreza, um mundo mais justo, né? E com instituições sólidas. Então, tudo isso está no escopo da educação para o desenvolvimento sustentável. Eu fico imaginando. O objetivo desse podcast é a gente trazer um futuro mais sustentável, explicar essas ODSs ao longo desses próximos seis meses, a gente ir desmembrando um pouquinho de cada um. e se a gente está fazendo um papel educativo aqui na Bande de Luzio FM, imagina dentro da sala de aula, né? O objetivo dessa abordagem educacional é de extrema importância e não apenas, como você falou, na educação. Mas cada pontinho, cada quadradinho daquele que a gente tem disponível das ODSs, é importante a criança sair da sala de aula sabendo pelo menos o mínimo de cada um, né? É, a escola e o sistema de educação, na verdade, são grandes instrumentos de sensibilização, de formação e de conscientização. Então, eu vejo, na verdade, Marcos, que é uma grande oportunidade, né? Quando você está falando de uma formação de jovens, uma formação de crianças, de você passar esses conceitos, passar a importância de você atacar esses desafios gigantescos que a gente tem, tanto em termos ambientais quanto em termos sociais. Então, só para dar um número, na América Latina, nós somos mais ou menos 118 milhões de jovens e crianças em idade escolar aqui no segmento que a gente chama de educação básica. No Brasil, são 50 milhões. Então, é uma grande oportunidade, né? Para você chegar nessas novas gerações com uma mensagem de mitigação, de preservação, de enfrentamento dessas situações extremas que a gente tem vivido, né? Então, o caso do Rio Grande do Sul, acho que não pode deixar de ser uma situação a se comentar, né? Pelo impacto que ela está gerando, na escala que ela está gerando, né? Em termos de população, em termos de deslocamento de pessoas, em termos econômicos. Então, assim, é quase o exemplo para o mal, né? Mas é o exemplo, né? No momento, a realidade é que mudanças climáticas chegaram e um país como o Brasil, as barreiras e os desafios sociais são gigantes. Então, a gente precisa usar a educação para trabalhar nos conceitos de transformação de vida, de transformação de oportunidades, de transformação de como nós estamos lidando com esses recursos e com esses desafios sociais. E quais são algumas práticas concretas que podem ser aplicadas, por exemplo, na sala de aula, né? O que a educação sustentável promove dentro de uma sala de aula? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa pensar que não tem iniciativa que seja pequena demais, né? Então, todas as iniciativas são bem-vindas. Então, desde você fazer trabalhos que são muito tradicionais no universo escolar, para que a criança, que o jovem, lide ali com questões do dia a dia, de consumo de água, de energia, da terra, né? Então, desde horta comunitária, a gestão de resíduos, né? A gestão do lixo da escola, a economia da água, a economia da energia, mas também pensar na escola inserida na sua comunidade. Então, o que a escola pode fazer no entorno dela e o que ela pode fazer trazendo professores, trazendo funcionários e trazendo os alunos, obviamente, e suas famílias, né? Para que melhore essas práticas dentro desse ambiente, dentro dessa comunidade. Vamos recortar aqui pelo ESG, né? O que ela pode fazer em termos ambientais? Eu acho que é um pouco isso que eu falei. Ela pode atacar com projetos pequenos. Os projetos, acho que tem que ser a medida da realidade da escola. Então, ela pode trazer projetos que vão desde o correto uso, né? Um uso mais racional de recursos, como água e energia, por exemplo, até esses projetos de reciclagem ou de compostagem. Eu acho que tudo isso são projetos que ajudam a sensibilizar as crianças. No caso, claro, uma escola com mais recursos vai ter uma gama de ações um pouco maior para fazer. Depois eu vou te trazer um exemplo muito bacana de uma iniciativa que nós conhecemos. Na área social, uma escola que consiga tratar de temas do seu entorno também, com mais responsabilidade, com mais intervenção nessas situações. Então, pode ser desde uma ação de voluntariado na comunidade cercana, na comunidade próxima à instituição escolar, ou um projeto que atenda a uma determinada necessidade do município, da região onde ela está inserida. São sempre projetos muito bem-vindos, ou até um projeto de doação, um projeto que, de alguma forma, mobilize essa comunidade em favor de alguma agenda social. E na parte de governança... Pode seguir, pode seguir. governança. É, eu acho que a governança, que é um tema que até parece um pouco distante da escola, mas ela também pode ser muito integrada ao mundo educativo. Marcos, vou te dar dois exemplos que eu acho interessantes. A gestão participativa, uma gestão que ouça mais a comunidade escolar, que tenha os pais e as famílias mais próximos da gestão e da agenda da escola, é uma governança, né? É uma forma de ter uma boa governança. E uma que é muito ligada aos nossos tempos, né? A escola não está isolada do mundo digital, né? Pelo contrário. E a gestão de dados, né? Então, a escola manipula os dados de centenas, às vezes milhares, de crianças. Então, gestão de dados é um tema importante. Tudo isso vai se aproximando. A governança parecia um pouquinho afastada desse mundo escolar, mas acho que hoje ela é muito presente. Agora, a gente fala um pouco do Grupo Centro de Educação, desse engajamento dentro da sala de aula, com todos os profissionais a volta, os colaboradores. E vamos trazer o prêmio que você faz parte, o prêmio Escola Sustentável, vai chegar na segunda edição. Conta um pouco pra gente do que é esse prêmio e quais serão os passos dele a partir de agora. A Santiliana, ela olha esse universo da educação que eu te comentei como uma oportunidade de a gente alcançar esse público e levar melhores práticas, inspirações e, inclusive, conteúdos que estejam vinculados à temática dos ODS. E, pensando nisso, desde o ano passado, tanto o Grupo Santiliana quanto a Fundação Santiliana, que é o braço social aqui da companhia, e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura, a OEI, essas três entidades se uniram e desenharam um prêmio chamado Prêmio Escola Sustentáveis, que tem o objetivo de reconhecer e valorizar o que a escola pública e privada tem feito de melhor em termos de sustentabilidade, com dois objetivos ali. É um prêmio que a gente está fazendo no Brasil, no México e Colômbia, portanto, uma premiação internacional. Mas o nosso objetivo, Marcos, não é só a premiação pela premiação, dizer que, olha, está aqui uma iniciativa bacana, mas sim também formar um banco de dados que já está disponível no site do Prêmio, que é o PrêmioEscolaSustentáveis.com. É uma oportunidade da gente criar um banco de experiências e gerar uma inspiração para outras escolas, outros países, para que eles conheçam iniciativas e vejam se ela se aplica em todo ou em parte às suas realidades. Então, esse prêmio tem a inscrição aberta até o fim deste mês de junho e, depois disso, nós vamos ter uma cerimônia nacional, está prevista para acontecer no Rio de Janeiro, para conhecer as escolas que são as finalistas dessa etapa Brasil. Eu nem chamo de vencedoras, porque todos são vencedores ao fazer uma ação de sustentabilidade. E, depois, uma etapa internacional que vai ser realizada na Colômbia, mais para o fim do ano, no mês de novembro. Nós vamos levar essas escolas, as duas escolas finalistas do Brasil, do México e da Colômbia, para esse evento. E, ali, nós vamos escolher o projeto de referência do ano de 2024 em termos de educação. O ano passado, na primeira edição, nós tivemos 1.100 escolas vencedoras, projetos incríveis, projetos de todos os portos, inclusive 1.100, muito bacana. Você sabe que um dos projetos, a gente estava falando de o que pode ser um projeto de escola, um dos projetos finalistas foi um projeto que começou no entorno escolar, que era uma área... Eles queriam, de alguma forma, melhorar uma área degradada que ficava na frente da escola, um lago que tinha secado, em Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. E, com os anos, o projeto foi crescendo. Eles conseguiram, com a ajuda de poder público, envolvimento de outros agentes da comunidade, transformar aquela área num parque. Hoje ele é um parque municipal e nasceu de alunos de uma escola pública de uma cidade no interior. Um negócio muito bacana. Outros desenvolveram tecnologias de reaproveitamento. Um projeto muito legal do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, atacava questões sociais, como, por exemplo, a situação de pobreza menstrual para meninas na comunidade onde a escola estava. Então, são projetos muito legais e que geram um resultado de verdade positivo. Você, com a experiência no Centiliana, para fechar com uma pergunta e tendo duas possibilidades de resposta, eu poderia até juntar. Primeiro, são os desafios. Afinal, o Brasil é uma extensão continental e cada região tem a sua peculiaridade. A gente, no último episódio, trouxe isso nessa jornada ESG que a gente comentou no início desse podcast. Eles estavam no Nordeste e iriam para o Norte, que eram uma situação totalmente diferente. E também o futuro da educação sustentável. Diante desses desafios, como é que você vê a educação sustentável para os próximos anos? Eu vou até ampliar um pouquinho a tua primeira parte da pergunta, porque eu, aqui na Santiliana, a gente trabalha com 19 países da América Latina. E a gente vê não só as diferenças regionais dentro de um país, mas as diferenças no continente. Então, uma questão interessante. Você pega a temática da diversidade e inclusão. A inclusão racial no Brasil tem um escopo, mas ela tem um outro apelo, por exemplo, nos países andinos, que é a pressão ali das comunidades nativas, originais, então, dos povos indígenas da região, tem uma outra, exerce um outro papel na questão de inclusão. No Brasil, a temática de relações étnico-raciais, eu acho que é absolutamente predominante. Na área ambiental, é interessante o que você perguntou, porque, de fato, vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul e o caso de algumas áreas do semiárido nordestino, você tem a mesma relação com água em polos invertidos. Então, você tem uma situação hoje no Rio Grande do Sul de enchentes, uma situação, na verdade, muito alarmante, e áreas de seca em outras regiões do continente. Por exemplo, recentemente, a capital da Colômbia, Bogotá passou por uma situação de escassez hídrica brutal. Então, é a mesma temática, então, se você pegar a temática água, ela passa por situações diferentes no mesmo continente. Então, as demandas de cada região estão distintas. Mas, o que importa, qual que é a grande mensagem que vem dali, somos todos igualmente afetados por desequilíbrios ambientais, por situações ou de escassez, ou dessa desenfreada, do desenfreado uso de recursos naturais, então, desmatamento, consumo de água, o consumo de água na região do Atacama, por exemplo, do deserto do Atacama, somos igualmente afetados por esse descompasso entre a nossa sociedade contemporânea e os recursos naturais disponíveis. Luciano, gostaria de agradecer muito e que essa edição e as próximas do prêmio Escola Sustentável tenha 10, 15, 20, 30 mil pessoas sendo engajadas e premiadas, porque quanto mais, eu acho que nesse prêmio é melhor, não é um prêmio para escolher uma, quanto mais vocês puderem ter, é um trabalho bem feito e portas abertas, microfones também para o Visões ESG para você, viu? Marcos, eu agradeço, eu acho que o futuro da educação sustentável, ele está só começando, é um tema que acaba de aterrissar de forma mais estruturada na educação, então, ele tem muito a crescer, muito a contribuir e eu acho que cabe a todos nós, às vezes na situação de alunos, às vezes na situação de pais, levar essa formação, essa conscientização às nossas crianças, aos nossos jovens e tentar reverter esse ponto tão preocupante que a gente tem e que você tem retratado tão bem aí no Visões ESG. Eu que agradeço o Luciano e agradeço você também que ficou até agora acompanhando o Visões ESG. Gostou? Dê o joinha, se inscreva no canal da Band News FM Rio, se você estiver ouvindo no Spotify, também dê o like nesse áudio e, claro, compartilhe com todo mundo. Semana que vem, segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem um novo episódio para você disponível do Visões ESG. Vamos investir no futuro hoje? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho